Chaca Torta, o que será que foi essa campainha? Trabalho, trabalho! Se tu é visita, a gente tem que comprar pão velho, Mongo! Uhul, chegou! Aduide, nós! Aduide, o meu é bonitão! O meu é tongo! Uhul, eu sou bonitão agora! Olha, Mongo! Uhul! Já estragou, Mongo! Oh, não! Chaca Torta! Mongo, é um brinquedo! Não é o Drongo de verdade que aguenta esse peso todo! O que quer dizer com esse peso todo? Aduide, vou buscar cola! Pra comer? É! Drongo, faz mal, lembra! Drongo, alguém trombou! Correndo do certo eu vou! Com a encomenda imensa! É a coisa imensa! O quê? Drongo, Drongo! O que aconteceu contigo, meu amigo? O que é o zongo? Ei, você está me colocando no seu sovaco Quer me matar, é? Ah, doide, pedorzinho de amor, mambo Trongo Eu sabia que o mongo era muito gordo, tadinho Ei, esse aqui não é gordo Já está torto a vocês Ué, clone? Clonaram o mongo e tronco? Não, né, zongo? Vem, que esmicrona? É tudo mongo e tronco, mongo e tronco São brinquedos, zongo Bonequinho da gente E o mongo já quebrou o dele É que você pegou o mais bonitão primeiro Eu não quero esse daí que tem cara de tongo Bonequinhos do mongo e tronco Colum Eu queria bonequinho também Mas tem meu último dinheiro para o indigo comprar pão Se fosse pão velho, era mais barato Tchau, zongo Não tem pão velho Eu gostava do meu boneco O meu tinha muita cara de tongo Essa noite não é a noite para ter pestes soltas Por aqui Vocês vão ficar aqui No achados e perdidos Até a polícia chegar Oh, não Jaca Torta Ela já foi, mongo Vamos fugir para conhecer tudo Olha, tronco Perderam um presente Aduit Presente Ah, é uma chave de fenda Já estou se divertindo Ai, tronco Fiquei tonto Mais tonto você quer dizer, né? Ai, é eu, tronco Páscoa Ela chega perto e a gente fica doente Que coelha da Páscoa toda Tem que dar ovinho A chave de fenda, mongo e tronco Usem a chave de fenda para saírem antes que ela chegue perto de vocês Tá Não era assim, mongo e tronco E agora, como vão abrir a porta? Ah, sim Drongo Corre, Drongo Eita vida Ela vem vindo atrás da gente, Drongo Ai, Drongo Estou ficando mal Seja bonzinho, mongo Drongo Mão de saúde Ah, tchim O quê? Você disse saúde Eu não tinha espirrada ainda Ufa, ela já foi Fred, Fred Cadê você, seu jaca-torta? Alguma coisa está interferindo na minha comunicação Mas eu empilhei umas caixas para vocês pularem e entrarem onde estou Venham para a Roxy Racing Sai da frente Olha o Fred, olha o Fred Aduide Roxy Raceway É ali, Drongo Não perguntei, mongo Drongo, já vai começar com a má criação? Tô com fome Tá bom Vamos voltar lá fazer uma pizza Aduide Agora sim Agora sim Aduide Pizza Ali as caixas que o Fred empilhou O Drongo Fred fica brincando Em vez de ajudar a gente É Olha lá o Fred, Drongo Bêbado Chá Aí estão vocês Perdi o horário de recarga E acabei ficando aqui Tem alguma coisa errada acontecendo Tem sim, Fred Tem sim, Fred É a pinga Não é bom beber desse jeito, Fred Seu pinguço Mas foi só um golinho Já tá torta Fred faleceu Tadinho 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 Eu preciso que me ajudem a chegar no setor de peças e serviços e... O que é isso? Você morreu, Fred Cadê? Esqueceu? Foi! Ei! Parem com isso! Preciso que consertem o elevador daqui Pra eu ir pro setor de peças e serviços Aaaaaaay, zumbiii! Ai, ai, ai! Mongo e Drongo! Vocês precisam ligar o elevador! Vão por essa porta atrás de mim que vai levar vocês até a sala de ensaio e... Mas pra que que animatrônico precisa ensaiar? Mongo e Drongo! Oh, não! Coitado do Fred! Descanse em paz! E assista na próxima semana a continuação de Mongo e Drongo em Five Nights at Freddy's Security Bridge! Narrador! E lembramos os papais, mamães e responsáveis que os brinquedos de Mongo e Drongo já estão disponíveis! É só acessar www.mongoedrongo.com.br Shhh! 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 Obrigado.